Estranho tempo este que esvazia de fiéis e romeiros as celebrações de Nossa Senhora do Monte, Padroeira da Madeira. Uma das festas mais concorridas da ilha, hoje estava quase deserta. Ainda assim houve quem não faltasse movido pela fé. É estranho, pô. É uma coisa ruim mesmo. Eu tenho muito fé de Nossa Senhora. Com muita emoção, fé. Não podemos perder a fé. Temos de contentar com aquele que está em cima da gente, por agora. Sempre com muita fé. Tenho de sair, filho. Sem fé não há nada. A venda de velas esteve muito aquém de outras enchentes. Já sou primeiro da Nossa Senhora, estou com esta doença que houve, mas as pessoas gostam de vir ao monte. Neste dia, não saem da cabeça das pessoas, as pessoas vêm aqui e põe a sua velhinha. É a mesma coisa que há de um arraial. As pessoas se sentem-se felizes. Este ano, as celebrações cingiram-se à Eucaristia, mas sem procissão e com regras dentro e fora da igreja, onde foram colocados ecrãs. Nós temos regras emanadas pelas autoridades de saúde e, portanto, queremos que as coisas decorram da forma. Controle também da temperatura? Sim, a desinfecção das mãos, descensamento social, orientação, a comunhão que há na mão. Portanto, tudo aquilo que está em vigor nós colocamos em prática os voluntários da paróquia. O Bispo do Funchal presidiu a Eucaristia e atribuiu à Senhora do Monte o controlo da pandemia na Madeira. O facto de não ter havido nenhuma morte, eu estou convencido que é a intervenção de Nossa Senhora, obviamente com todos os técnicos e com todos os médicos, a ajudar. Mas acha que há aqui, manda Nossa Senhora? Eu estou convencido disso. A mesma fé moveu o Presidente do Governo Regional. De agradecer, de termos a situação controlada. Por outro lado, temos que ter fé e uma esperança no futuro. Foi nas celebrações da Senhora do Monte que há três anos a queda de uma árvore provocou a morte a 13 pessoas e feriu outras 49. Um caso que ainda se esgrime nos tribunais.